Fala galera, aqui quem fala é o NexD2 e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem sinistra mesmo que eu descobri aqui, claro que eu vi outras pessoas comentando e eu resolvi ir atrás. Então galera, a gente vai ver uma casa onde tem um experimento muito, muito louco. Então é isso aí, se já ficou interessado no conteúdo, já deixa um like, já cola no vídeo e vem com a gente. Galera, então eu quero mostrar para vocês aqui a localização do local onde a gente deve ir, tá? É bem aqui, nessa casinha aqui, uma espécie de uma casa, aonde está rolando um experimento muito do bizarro, a gente não sabe. Vou afastar o mapa aqui, tá? Para vocês poderem enxergar e ver a localização, tá? Eu estou próximo daqui e aí a gente vai dar uma voltinha lá. Enquanto isso galera, a gente vai aqui conversando que é pertinho. Ixi, a pirulita está fazendo necessidade na rua, coisa feia. Mas galera, eu queria pedir vocês desculpam pela minha voz, tá? Eu estou um pouco resfriado, estou passando mal. No dia ontem, sexta-feira, eu ia lançar outro vídeo, mas acabou que eu não consegui porque eu cheguei em casa muito ruim. E aí, hoje eu estou com essa voz assim, meio estranha, tá? Mas, nada que a gente não resolva com o xarope, né? Já dizia a mãe do Cris. Mas então vamos lá galera, vamos ver o que nos aguarda naquela casa. Me disseram que é uma coisa bem sinistra, tá? Então, eu não sei, tá? Qualquer coisa a gente corta o vídeo aqui, se ficar muito longo, até a gente chegar lá. Beleza? É, não precisou não, nós já chegamos. Galera, então, peraí, pirulita. Vixe, coitado, foi para lá. Então, galera, vou só puxar aqui de novo o mapa, para vocês poderem ver a localização, tá? Da casa, aonde que a gente tem que ir. E vocês podem aqui, qualquer horário, que vocês vão ver uma coisa bem bizarra. Reparem bem que todas as janelas, todas as portas estão fechadas com madeira. A gente não sabe por que isso, né? Tem uma coisa vibrando aqui, velho. Peraí. Será que tem como a gente espiar? Não tem, não. A gente não sabe porque isso é como se ninguém quisesse que a gente soubesse que tem alguma coisa lá dentro. Então, essa aqui é a casa. Uma casa bem grande, cara. E é bem sinistra, olha. Ela está toda fechada. Parece coisa que era uma mansão. Mas existe uma janela ali em cima, onde vocês estão vendo. Deixa eu pôr a arma ali, ó. Aqui, ó. Essa janela aqui, aonde a gente consegue entrar. E para isso, a gente vai precisar subir aqui do lado dessa carroça. Uma carroça aqui que está destruída. Sobe, Arthur. Sobe, meu filho. E aí, a gente consegue ter acesso a essa casa, cara. Eu vou fazer o seguinte... Ah, eu não trouxe meu chapéuzinho de mineiro. Infelizmente. Mas eu acho que aqui vai dar para a gente ver. Galera, então, essa aqui é a casa. Parece coisa que tinha alguém aqui há pouco tempo, porque a lareira está acesa. Então, leva a crer que aqui estava rolando alguma coisa. Repare bem como que é bizarro, cara. Olha o tanto de experimento. Eu vou trocar a câmera aqui. Olha o tanto de experimento, cara. Olha isso ali, velho. Olha, um peixe no corpo de... parece ser um veado com chifre de alce, velho. Olha para você ver que sinistro, velho. Olha para você ver. Aqui, uma cabra com também um chifre de veado. Olha para você ver que sinistro, velho. Vários animais. Aqui, a gente tem aquilo... Eu não sei como fala isso, mas é aquelas pessoas que coletam os animais e ficam mapeando. Olha aqui. Então, tem aqui várias borboletas. Aqui tem várias experiências na parede. Olha como fazer. Eu já vi um ali bem sininho. A gente já vai dar uma olhada. A gente tem uns peixes aqui também empanados. Olha. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é parte humana, velho. Caraca, olha. Muito, mas muito do sinistro essa casa. Aqui a gente tem... depois a gente vai inspecionar. Aqui uma tesoura e uma faca. Está sujo. Olha para você ver. Agora, olha isso aqui, velho. Parece ser uma cabeça de ratel ou gambá, não sei, com o corpo de uma águia, velho. Olha para você ver que sinistro, velho. Quem que era o doido que fazia? Olha isso aqui, velho. Olha que sinistro. Parece ser um corpo humano com duas cabeças, velho. Irmão siamesa, olha. E é pequenininho, velho. Olha que sinistro. Vocês estão vendo? Olha, duas cabeças, velho. Aqui um crocodilo, cara. Olha esse. Ficou legal. Com um chifre aqui de alce ou veado, não sei. Com uma asa de águia, velho. Olha para você ver, velho. Olha para você ver o tanto de crânio que a gente tem aqui. Cara, é muito do sinistro, velho. Vários equipamentos para a gente poder fazer pesquisa. Tem um cigarro ali atrás. Olha para você ver que negócio louco. Aquela ali a gente já vai mostrar, tá? Olha aqui, velho. Vamos ver a mesa aqui. Cara, olha aqui, velho. Isso aqui é onde parece coisa que ele prendia, ou ela, não sei, prendia a pessoa ou o bicho. Olha aqui, velho. Olha isso aqui, que louco. Parece a cabeça de javali com chifre de cabra. Com um corpo grande que eu não sei de que. Com uma asa. Olha que sinistro esse bicho, velho. Caraca, velho. Muito do sinistro. Olha aqui, velho. Todas as partes aqui para poder formar um novo ser. Cara, esse vídeo vai ficar longo, galera. Mas é muito legal isso aqui, olha. Cara, a Rockstar está de parabéns. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Ah, aquela cabeça que está ali, olha. Que está aqui, olha. Essa cabeça eu acho que é daqui, velho. É desse corpo aqui, olha. De um gambá. Olha que legal, velho. Putz. Bem da... Opa, não veja isso aqui ainda. A gente vai ver. Cara, vamos pegar essa carta aqui e vamos ver o que tem nessa carta. Caraca, olha isso aqui, velho. Vamos aproximar aqui para vocês poderem dar uma olhada. É a metade de um crânio, velho. Olha para você ver. Vamos ler aqui. Javali, sus escorfa, humano, homo sapiens. Olha que legal, velho. Ele estava juntando, então, um javali. Caraca, com um ser humano, velho. Putz. Vamos ver aquela outra carta aqui. Vamos inspecionar essa aqui. Para a gente ter certeza do que é. Caraca, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Putz, parece que tem corpo de onça também, velho. Vamos ler aqui. 13 de agosto. Notas sobre experimento. A criatura está pronta. Há partes no gelo, preparadas para cirurgia. Mais dia, menos dia. Imensa criatura. Porra. Será que é aquela que a gente tem? Cara, engraçado que essa é a 1, velho. E aquela era a 4. Deve ter mais cartas aqui, velho. Vamos escolher esse armário aqui. E ver o que tem aqui de sinistro. Não, a gente não pode pegar nada, não. Caraca, velho. Olha isso aqui. Opa, tem outra carta aqui, velho. Onde que está? Ah, está aqui em cima. Beleza. Vamos ver aqui. Essa é a 3. Vamos ler aqui. Asa de abutre. De 1,8 a 2,3 quilos. Vamos ver se tem alguma coisa atrás. Não tem nada, não. Caraca. Então, a gente já tem a 1, a 3. Agora falta a 2. Aqui, olha. Caraca. Vamos ver aqui. Putz, olha, velho. Coração de urso. 625 gramas. Putz, velho. Olha. Então, a gente tem a 1, a 2. Acho que já pegamos todas, né? E tem o cadáver que a gente vai inspecionar. Galera, na verdade, aquele bicho daquela carta número 1 é esse bicho aqui, cara. Olha para você ver que bicho sinistro. Ninguém sabe que experimento é esse. Tem pata do que parece ser de urso ou de lobisomem. Sei lá que tem sinistro isso aqui. Tem umas mãozinhas aqui, velho. Olha, tem pata que parece ser de jacaré. Cara, olha que bicho sinistro, velho. E a gente vai inspecionar ele para a gente poder dar uma olhada. Cara, olha que coisa bizarra nesse jogo, velho. Rockstar está de parabéns, velho. Muito, mas muito sinistro mesmo esse experimento. A gente não sabe quem fez isso, por que fez isso. E vamos inspecionar aqui e ver se tem alguma informação. Opa. Salvamento para a gente aqui. Mutante artificial, velho. Caraca, viu, velho. Velho, é muito foda. E eu achando que conhecia gente que fazia coisas esquisitas. Cara, mutante muito doido. Artificial. Cara, olha que bizarro esse easter egg. Cara, olha que sinistro. Vamos ver aqui, galera, se a gente consegue mudar a câmera aqui. É, a gente não consegue descer pela casa. É só essa parte mesmo. Então, galera, mostrando aqui de novo a localização para quem quiser conferir com os próprios olhos. Olha aqui. Já fica marcado. Depois, com o Arthur, anota no caderninho aqui. Já fica aqui. Então, quem quiser explorar, essa aqui é a localização exata. Então, dei um zoom bem longe aqui para vocês poderem ver aí e poderem dar uma conferida aí. Galera, eu achei bem sinistro. Mas bem sinistro mesmo essa casa. Tem várias coisas aqui legais. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente busca alguma outra coisa legal também para poder fazer. Beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos. E falou! Oh, shit.